E aí galera, aqui é o Yang, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends e hoje vamos falar sobre o grifo da torre da petição e aí eu fechei todos os boss que já vieram até agora, pelo menos, né? E aí a gente pode começar a falar sobre a próxima rotação que deve estar vindo aí daqui a uma semana, quando ela chegar. Mas o grifo pra mim, ele é o boss mais difícil, na minha opinião, um dos mais difíceis pelo menos, desde que você, se você não tiver os campeões certo e gear bom, tá? Então esse boss aqui, ele é um boss bem mais complicado que os outros, na minha opinião. É muito difícil de achar uma build mais simples pra ele, mas eu vou mostrar algumas formas de vocês fazerem o boss de forma um pouco mais simples e algumas formas de vocês fazerem o boss de forma mais avançada. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Muito bem, clãs, estamos aqui no boss, então, pra falar um pouquinho sobre as habilidades deles antes da gente começar a ver composições aqui, tá? Então, lógico, pra começar, ele tem imunidade poderosa, que praticamente todo boss tem. Alguns boss variam um pouquinho a habilidade de imunidade poderosa, mas no grifo aqui, ele é imune a atordoar, congelar, dormir, irritar, bloquear habilidades ativas, bloquear habilidades passivas, medo, medo real. Também é imune a efeitos de troca de vida, efeitos que equilibram vida, efeitos que aumentam o tempo de espera. Então, repara que aqui, não tem a... Ele não é imune a efeitos que mexem com o medidor de turnos e nem a efeitos de... Malefício de diminuir velocidade, tá? Então, esse é um ponto importante aí. Ele também tem a firmeza extrema, que reduz efeitos de medidor de turnos em 50%, e ele tem também a força extrema, que os danos recebidos por habilidades que aumentam de acordo com a vida máxima do inimigo não podem exceder 100%. Cara, esse boss seria muito fácil se essa habilidade não estivesse aqui. E aí, ele tem três passivas próprias dele, que é o vento moderado. Então, quando o medidor de turnos do grifo for diminuído, o medidor de turnos de todos os inimigos será diminuído na mesma quantia. E coloca o malefício de atordoar por um turno em inimigos com medidores de turno completamente esgotados. Quando o medidor de turnos de um inimigo for preenchido, o medidor de turnos do grifo será preenchido com a mesma quantia. Os preenchimentos de medidor de turno são rastreados e contados individualmente para cada inimigo. O que isso significa, clã? Significa que se você vier aqui com uma Coração Gelado e soltar aquele 100% de diminuição de medidor de turnos dele, vai diminuir só 50% por causa da passiva da firmeza extrema. Porém, todo o seu time vai tomar 50% de diminuição de medidor de turnos também. Então, cara, não é uma boa vantagem. E outra, se você aumentar o medidor de turnos do seu time, o grifo aumenta também. E ele aumenta uma quantidade igual à soma de todos os aumentos do seu time. Por exemplo, se você trouxer uma árbitra aqui e ela usar o aumento de medidor de turnos dela que é de 30%, cada campeão seu vai ganhar 30%, ou seja, o grifo vai ganhar 150%. Então, não vale a pena também, tá, galera? A única coisa que vale a pena aqui para mexer com a velocidade do grifo é o malefício de diminuir velocidade. A gente tem aí outra passiva dele que adiciona um benefício de vínculo celeste, que é essa asinha dele aqui, no começo de cada turno do grifo, adiciona um benefício de vínculo celeste ao grifo. É quando a vida de um inimigo ficar abaixo de 50%, então é quando ela abaixar de 50%, não quando ela já estiver abaixo de 50%. Cada benefício de vínculo celeste aumenta os seguintes atributos do grifo. Ataque em mais 5%, taxa de crítico em 3%, dano crítico em 5% e velocidade em 2.5%. Esse de velocidade, para mim, é o mais chato, porque senão seria muito bacana a gente fazer um speed tune bem legal aqui para o grifo, mas fica bem chatinho de fazer o speed tune, tá? Além disso, gente, como ele ganha um desse a cada turno, ele é um boss que está num timer. Se você não matar ele rápido, ele vai te matar de volta, porque ele vai dar muito, muito dano. Ignora o benefício de escudo bloquear dano e invencibilidade quando o grifo estiver com 10 ou mais vínculos celestes e pode acumular até 20 benefícios de vínculo celeste. Os benefícios de vínculo celeste não podem ser bloqueados ou removidos, tá? Então basicamente é isso. Quanto mais turnos ele tiver, quanto mais vezes ele ativar isso aqui, pior para você, porque ele vai bater mais forte, vai andar mais rápido, vai ter mais chances de crítico, é um pé no saco mesmo. E ele tem essa outra passiva aqui que ataca o inimigo quando a vida dele ficar menor do que 50%, e esse ataque coloca um malefício de redução de cura de 100% por dois turnos. E esse ataque bate bem forte, tá? Então a gente vai tentar que a gente não caia para baixo de 50%. As habilidades ativas dele, ele vai começar pela A3, depois A2, depois A1, lógico, né? Como a maioria dos inimigos aí. A habilidade 3 dele remove todos os benefícios de todos os inimigos, depois ataca todos os inimigos. A remoção de benefícios não pode ser resistida, bem importante isso aqui, e o dano aumenta em 10% para cada benefício removido. Então se você tiver muitos benefícios na hora que ele usar essa habilidade, cara, vai dar muito dano. Ela tem 3 turnos de tempo de espera, e a habilidade 2, transfere todos os malefícios do Grifion para cada um dos inimigos, e depois ataca todos os inimigos. Preenche o medidor de turnos do Grifion com 5% para cada malefício transferido, tá? Então aqui ele vai preencher o medidor de turnos do Grifion quando ele transferir malefícios. Só que esses malefícios aqui, eles podem sim ser resistidos. Não vai ter como resistir a retirada, né? Porque o que é uma transferência? Ele vai pegar os malefícios dele e vai jogar nos seus campeões. Então você não vai ter como resistir essa retirada dos malefícios dele, mas você tem como resistir a ele jogar os malefícios em você. E quando você resiste a ele jogar os malefícios em você, você não recebe, o Grifo não recebe aquele 5% ali de bônus que ele fala dessa habilidade. A habilidade 1 dele é bem simples, ele ataca o inimigo, tem 100% de chance de colocar medo, que também pode ser resistido. Outra coisa que também pode ser resistida é essas habilidades aqui com relação ao medidor de turnos, tá? Lógico que a segunda parte que fala quando seus campeões ganharem medidor de turnos, o Grifo ganha medidor de turnos também, isso não tem como resistir, mas quando você atacar o Grifo e diminuir o medidor de turnos dele, dá pra você resistir isso. Apesar de que eu acho sempre que colocar resistência nos seus campeões é sempre mais complicado, sempre uma coisa a mais, muito mais difícil de colocar aí pra você poder fazer o boss, tá? E por causa da natureza dos 3 turnos de tempo de espera aqui, ele vai sempre atacar habilidade 3, habilidade 2, habilidade 1, beleza? Então gente, a estratégia principal pra passar dele aqui são duas, tá? Eu vou trazer exemplos dessas duas, mas já vou aproveitar pra falar agora. Uma que é a mais simples, que dá pra fazer com campeões mais básicos e com equipamentos mais básicos é você fazer no manual, tá? Por que fazer no manual? Porque no manual você pode controlar, você pode, por exemplo, aqui, quando ele for usar a habilidade 3, só bater, aí quando ele usar a habilidade 2, você coloca os benefícios, quando ele usar a habilidade, quando ele tiver pra usar a habilidade 1, você coloca os malefícios, daí ele vai voltar pra habilidade 3, os seus benefícios provavelmente já vão ter saído. Então ele vai bater com a habilidade 3 e não vai fazer mais nada além de bater. E quando ele for bater com a habilidade 2, os malefícios já vão ter saído. Então ele vai bater com a habilidade 2 e nada vai acontecer. E aí você vai estar protegido pelos seus benefícios também, porque aqui você vai voltar a colocar os benefícios. Quando ele for bater com a habilidade 1, você vai repetir, vai colocar os malefícios de novo e assim você faz esse ciclo aí, beleza? A outra coisa que é importante é matar ele rápido, porque quanto mais tempo você demora pra matar, mais ele vai ganhando velocidade, ataque, taxa de crítico, dano crítico. Então quanto mais rápido você matar, melhor, beleza? Bom, vamos pra primeira estratégia que eu quero falar de alguns campeões que são chave pra você montar aqui. Bom, clã, pra primeira estratégia é importante que você traga, pelo menos, tá? Um campeão aí que vai ter aumentos de defesa, de preferência bloquear malefícios também, tá? Eu sugiro muito que você traga o Mago do Mausoléu. Um outro campeão muito bom é o Yao Cinzento. Vou mostrar no índice que é mais fácil. Yao Cinzento aqui, então ele tem a habilidade de bloquear malefícios e aumento de defesa com 3 turnos de tempo de espera, o que é ótimo, porque daí dá pra gente fazer aquela rotação que eu comentei ali, né? Você vai usar a habilidade de aumento de defesa e bloquear malefícios logo depois, logo antes do boss bater com a UE2 dele, né? Com a segunda habilidade dele aí. E aí quando ele bater com a segunda habilidade, beleza, você tá protegido aí. E aí você vai voltar a fazer isso depois, na próxima vez que ele for fazer a mesma coisa. Um outro campeão que você pode usar também aqui, que faz a mesma função, é a marcada, que é dos bárbaros e que é um raro, tá? Então ela faz a mesma coisa, aumento de defesa, bloquear malefícios, 3 turnos de tempo de espera, show de bola aí. Pra hoje eu vou usar o Mago do Mausoléu, mas essa é a ideia. Ah, Yang, não tenho nenhum desses 3. Dá pra usar só um campeão que aumenta a defesa ou alguma coisa assim. O importante é, tenha campeões de benefícios que estejam em 3 turnos de tempo de espera. Um outro campeão de benefícios que eu vou usar hoje, que não é tão bom assim, é a Bruxa Krilla, tá? A Bruxa Krilla vai trazer duas coisas, na verdade, ela vai cumprir duas funções aqui. Ela traz alguns benefícios, que é importante, e ela vai trazer muito dano. Então, tanto ela traz dano com ela mesmo, porque ela bate muito forte, quanto ela vai trazer dano com o ataque de aliados. Então ela é um campeão ótimo aí. Você pode trazer outros campeões aí, como por exemplo, o Farraquinho Gordo, né, e tal. Mas o Farraquinho Gordo, ele é um pouco pior, porque ele tem uma coisa que eu acho meio ruim de trazer nesse boss, que é malefícios na habilidade 1. Por quê? Porque você vai querer usar os seus malefícios na hora correta, e se você trouxer malefícios na habilidade 1, você vai estar sempre colocando os malefícios aí, querendo ou não, tá? Uma outra função que ajuda bastante aqui é você trazer um campeão que vai quebrar a defesa, tá? Então, pro time de hoje, eu vou trazer aqui o Cavaleiro Servo. Então, o Cavaleiro Servo, ele é ótimo pelo seguinte, ele tem diminuir defesa e diminuir ataque. Então, se você usar isso aqui na hora certa, você consegue colocar diminuir defesa e diminuir ataque. O diminuir defesa, ele é importantíssimo, porque vai aumentar o seu dano, e como eu falei, esse boss, ele tem um timer. Se você não matar ele rápido, ele vai te matar de volta, tá? Então, você tem que matar ele rápido. Então, o diminuir defesa é muito bom. Diminuir ataque também facilita aí as suas curas do time, que a gente vai falar de cura daqui a pouco. Então, ajuda também. E ele tem um diminuir velocidade. O que pode ser muito bom, mas diminuir velocidade, de novo, na habilidade 1 não é lá grande coisa. Seria interessante se a gente tivesse um outro campeão que não tivesse diminuir velocidade na habilidade 1 especificamente, pra que eu não ficar sempre colocando diminuir velocidade ali. Já aconteceu comigo de eu perder partida, porque eu coloquei o diminuir velocidade no momento errado, o boss devolveu o diminuir velocidade pra mim, e aí isso deu ruim. E aí, entra essa sinergia do campeão que vai ter bloquear malefícios. Porque com essa habilidade aqui, você vai fazer com que você consiga bloquear mesmo esses malefícios chatos que ainda ficaram no boss, você consegue bloquear. Tá? Eu já vou falar de velocidades, e quais velocidades você vai precisar, e qual a ordem dos campeões que você vai colocar primeiro, né? Então, isso é bem importante. Então, eu vou usar o Cavaleiro C, mas você pode colocar qualquer campeão aí de diminuir defesa. Agora, por exemplo, se você vai usar um Tyrell, saiba que o Tyrell vai ficar colocando diminuir ataque. E outra, se você vai usar o Tyrell, você não pode usar essa habilidade aqui, porque se você diminuir o medidor de turnos do Grifo em 50%, você vai diminuir do time do Grifo em 25%, né? Porque só pega metade, e vai diminuir do seu time inteiro em 25% também. Então, não é legal isso aí. E, de preferência, deve evitar maestrias como Olho Maligno, porque o Olho Maligno, toda vez que ele bate... Quer dizer, a primeira vez que ele bater com a habilidade 1, já vai meio que dar uma quebrada na sua composição aí. Então, eu diria para você evitar esse tipo de maestria. Um outro campeão legal de você trazer, que não é uma obrigação, mas eu diria que é uma opção legal, é um Curandeiro, tá? E, de preferência, um Curandeiro que não aumente o medidor de turnos e tal. Eu vou trazer o Vrasc, eu acho ele um Curandeiro ótimo, ele não precisa de nada além de bater. Ele está na mesma build que eu mostrei de como fazer o dragão lá. Ele está no set de retaliação aqui, eu acho o set de retaliação ótimo para ele. Ele está razoavelmente rápido aí, 100% de taxa de crítico, bem bacaninha, tá? Então, ele é um campeão super legal. Mas você pode trazer basicamente qualquer campeão que seja Curandeiro e que não traga aí medidor de turnos. De preferência, um Curandeiro com mais frequência. Aí você vai falar, ah, e a Sil dos Dragões, ela é boa? Ela é bacana, mas para você trazer ela aqui, você tem que tirar a precisão dela. Por quê? Porque senão, ela vai ficar diminuindo o medidor de turnos do boss o tempo inteiro e, com isso, ela vai acabar ferrando o seu time. Então, eu diria, se você vai trazer a Sil dos Dragões aqui, não tem problema, ela é excelente também, mas você tem que tirar a precisão dela, tá? A Yang e a sacerdotisa da condenação, é legal? É legal, ótimo campeão aí também, tá? Então, assim, de novo, gente, vocês podem trazer qualquer Curandeiro. Isso é uma coisa que vocês perguntam muito nos comentários dos vídeos aí, né? Ah, Yang, dá para substituir por isso? Dá para substituir por aquilo? Gente, é só pensar um pouquinho. Qual que é a função do campeão? Pense em tudo que eu já falei até agora sobre o boss. Esse campeão que você está querendo substituir, ele faz alguma coisa que eu falei que não podia ter? Ele faz coisas que podia ter? Então, pensa se dá para substituir. A sacerdotisa da condenação dá para substituir? Dá! Ela não tem Malefícios, basicamente. Ela vai acabar colocando o Benefício de Taxa de Crítico ali na habilidade 1, que é meio ruim. Se tu usar esse Benefício aqui na hora certa, beleza. E ela tem uma passiva que é ótima. Remove Malefício e coloca aí, dá uma Curazinha para o time. Ela é bacana. E a última função aqui para essa estratégia é algum ou alguns campeões de dano, tá, gente? E aqui pode entrar qualquer campeão de dano de novo, desde que ele não ganhe Malefício, desde que ele não diminua o Medidor de Turnos do alvo, nem ganhe Medidor de Turnos, aquela coisa toda, né? E aqui eu vou falar de um que já tem, na verdade, uma coisa que é ruim, ou duas coisas que é ruim até, que é o Ninja. E, cara, o Ninja é insano para esse boss, tá? Por mais que ele faça várias coisas ruins, como, por exemplo, ele coloca Malefício na habilidade 1, como, por exemplo, ele ganha Medidor de Turnos na habilidade 1, todas essas coisas que a gente não quer. Porém, ele traz uma coisa muito absurda. Ele bate, cara, retardadamente forte. Ele é muito apelão. Essa habilidade dele aqui é muito, muito forte, tá, clã? Muito forte mesmo. Então, ele acaba sendo MVP aí para passar desse boss, tá? Foi MVP no meu time também, então ele é muito, muito forte. E eu coloquei o meu Ninja aqui no set Suga Vida. Eu acho que, de preferência, se você conseguir colocar o máximo dos campeões possíveis em set Suga Vida aqui, é ótimo. Por quê? Se você tem 40 mil de vida e você conseguir ficar abaixando para 30, subindo para 40, abaixando para 30, subindo para 40, é sempre bom. Por quê? Porque se você tomar um hit, cair para 30, e no próximo hit você cair para 20, você vai ativar mais uma vez aquela habilidade do boss. Então, se você conseguir pegar um Suga Vida aqui e manter sua vida sempre topada, sempre alta, né, vai ser bem bacana aí. Eu não vou usar o Ninja no meu time normal, eu vou usar a minha El Reign, no meu time mais fácil ali, principalmente porque, galera, esse time aqui, ele precisa das velocidades mais ajustadas. Então, o que você pode fazer? Você vai vir aqui no site do Hell Rages, vai vir aqui em Rage Stages Tool, depois de fazer o seu login, tá? O login é gratuito aí. O site é todo gratuito, praticamente, né? Só tem algumas pouquinhas partes que é paga. Você vai vir aqui em Doom Tower, nessa caixa de seleção aqui, não está aparecendo para vocês, mas eu cliquei ali em Doom Tower. Você vai escolher aí a rotação 2 e você vai escolher aqui, ou se estiver enfrentando esse boss na rotação 3, também não tem problema. Você vai vir em rotação 3 daí, né? E você vai escolher o andar que você está enfrentando o boss. Então, eu vou pegar aqui o primeiro andar da Torre do Difícil, que vai ser o que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? É pelo menos uma das vezes, uma estratégia, eu vou mostrar aí nessa. E a gente vai ver aqui as estatísticas do boss. Então, vocês já podem ver aqui que a precisão, ela tem que estar... Na verdade, isso aqui está muito alto, gente. Não é 297. É 197. Isso aqui está... Ah, não. Está certo, está certo. 175. 175 aqui seria a precisão necessária para você acertar os seus malefícios nesse boss. E ele tem 210 de velocidade, tá? Como vocês podem ver, ele tem 3.900 de defesa, que é uma defesa bem razoável. Por isso que o aumento de velocidade, o diminuir de defesa é importante. E esses 210 de velocidade vão dar o nosso tune. Então, se você estiver enfrentando um outro estágio, você pode vir aqui nessa calculadora e ver, por exemplo, ah, estou tentando passar do estágio 90 do normal aí. Então, você vai vir aqui e falar, ah, beleza, ele está rodando em 190, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar todos os seus campeões próximo dessa velocidade, sempre ou abaixo ou acima todo mundo, tá? Então, não vai colocar aí, se você está enfrentando o nível 90 da fase no normal, que é 190 de velocidade, não vai colocar uns acima, uns abaixo. Ou você coloca todo mundo entre 180 e 190, ou você coloca todo mundo entre 190 e 200, tá bom? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai chegar e fazer isso. Como eu vou enfrentar o nível, o andar 10 da difícil, é 210 de velocidade. O que eu vou fazer aqui? Olha as velocidades do meu time, então. A minha é o Heine, tem 210, é a segunda mais lenta. O mais lento vai ser o Mago do Mausoléu com 209. Por que o Mago do Mausoléu é o mais lento? Porque ele é o cara que vai colocar o bloquear malefício. Então, vocês vão ver que quando o boss vai jogar os malefícios em mim, eu tenho ali o bloquear malefício. Então, o Mago do Mausoléu joga por último para colocar o bloquear malefício. O boss bate e todo mundo está com o bloquear malefício, certo? Então, o Mago do Mausoléu ou o seu campeão aí que vai colocar o bloquear malefício, ele vai ser o último a jogar, o mais lento, tá bom? Isso é bem importante. Se você está usando uma Doom Priest, por exemplo, lá do Sacerdote da Condenação, você pode colocar ela como a mais rápida do time, para que ela vá primeiro e remova os malefícios já de uma vez, certo? Então, aqui eu estou com o Mago do Mausoléu com 207 de velocidade, vocês já podem ver o resto da build aí, se quiser pausar para ver as builds. Aqui é o Heine com 210, eu vou levar também daí o Vrasc com 220, eu vou levar daí também o Cavaleiro Servo com 229, e eu vou levar a Krilla com 220 também. Seria mais interessante se a Krilla fosse o mais rápido do time, mas eu não vou ficar mudando toda a minha build aqui, eu sei que está dando certo desse jeito, mas essa é uma dica. Por quê? Porque a Krilla, a maldita da Krilla, ela coloca os benefícios dela por três turnos. Então, isso aqui pode ser que dure um turno a mais do que eu gostaria. Então, se todo mundo estiver tomando turno, todo mundo consegue acabar com os benefícios antes de voltar para a habilidade do boss. E aí eu percebi que eu acabei de falar que era para você deixar todo mundo acima do boss, mas eu tinha deixado o Mago do Mausoléu abaixo do boss, né? Então, eu arrumei aqui, o Mago do Mausoléu agora está com 211, e aí o Heine está com 213. Então, de novo, o Cavaleiro Servo com 229, a Krilla com 220, e o Vrasc com 220 também, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui, e aí eu vou fazer aquela estratégia. Gente, aqui eu vou fazer o seguinte, não quero fazer no 90 ainda, eu quero fazer aqui no nível 10. E aqui, gente, é o seguinte, eu tenho que fazer essa corrida aqui no manual. Por quê? Porque eu tenho que usar as habilidades deles nas horas certinhas ali, beleza? Então, vou fazer o seguinte, eu vou cortar e vou direto para o boss, e aí eu mostro para vocês. Beleza, estou finalizando aqui a segunda wave, e uma coisa importante aqui, galera, é vocês pensarem e economizarem as habilidades de vocês aqui nessa segunda wave, para vocês chegarem no boss com as habilidades de vocês tudo disponível, né? Para vocês já usarem as habilidades nas horas corretas, certo? Então, chegamos no boss, a primeira habilidade que ele vai fazer vai ser remover todos os benefícios dos meus aliados. Então, o que eu vou fazer? Não vou usar nenhum benefício. E como a próxima habilidade dele já é remover os malefícios, eu também vou evitar usar malefícios aqui, tá? Eu estou com aquela maestria que eu falei para vocês não botarem no Cavaleiro Servo, então, ele vai usar a habilidade dele errada aí, vai dar uma destunada no meu time, mas não tem problema. Gente, se vocês não estão passando, vocês têm que fazer tudo perfeito. Se vocês estão passando, não precisa ser tudo perfeito, né? Bom, já que ele já usou a habilidade dele anti-benefícios, agora o que eu vou fazer vai ser usar todos os meus benefícios aqui, para que eu possa me proteger e tudo mais, né? Então, ir com o meu campeão de dano, que no caso é o Heine, vou batendo aí tudo que eu puder para ir macetando o boss, beleza? Bom, voltei aqui para a habilidade da Krilla, vamos lá, já dou aqui o ataque de aliados, já vou tirando uma boa vida aí do boss, que é mais importante. Gente, essa é a rotação, ele veio aqui e colocou os diminuindo de velocidade, por isso que o Mago do Mausoléu também é bem legal, eu venho aqui, já removo aí, Mago do Mausoléu é ótimo para esse boss, tá? E basicamente é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar, vou me tirar o meu rosto aqui, eu vou ter que fazer tudo no manual mesmo, tá? Então, agora que ele usou aqui a habilidade dele de transferir os malefícios, é o momento perfeito para eu colocar os malefícios. Bom, e eu vou fazer isso, porque daí eu consigo acelerar aqui o vídeo e não ficar gigante. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Tá aí então, clã, 2 minutos e 40, é, cara, é bem rapidinho mesmo, é uma estratégia, como eu falei, muito mais avançada, precisa de equipamentos muito fortes, precisa de campeões muito absurdos, né, 5 lendários aí, gente, não é uma estratégia fácil. Por isso que eu só quis trazer esse vídeo aqui quando eu achei uma estratégia um pouco mais fácil que a estratégia anterior que eu mostrei pra vocês. Como vocês podem ver aqui, mesmo o Rotos estando em equipamentos absurdos, o Brogdon estando em equipamentos absurdos, a Trunda sendo o melhor núcleo do jogo, o Ninja deu, tipo, o mais do que o triplo de dano do que essa galera, ou mais do que o dobro da Trunda, por exemplo, né. Cara, ele é insano pra esse boss, então dá pra você construir o seu Ninja, equipa ele direitinho, de preferência coloca ele num suga vida aí e ele com certeza vai te ajudar a passar esse boss aqui. Gente, como eu falei, esse boss aqui, na minha opinião, ele é o mais difícil, porque você tá com o relógio nas costas aí, ele é um boss, você tem que fazer ele rápido, você tem que sobreviver a ele, ele tem um monte de mecânicas chatas, mas fazendo manual facilita pra caramba, beleza? E deixa aí embaixo pra mim se você travou nesse boss, se você vai tentar alguma dessas estratégias aqui, se você gostou desse vídeo, deixa aí embaixo pra mim também, compartilha esse vídeo com a galera, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal se você gostou. E qualquer dúvida, entra em contato com a gente pelas nossas redes sociais aí, Whats e Discord, fica sempre na descrição, entra nos nossos grupos lá e troca uma ideia com a galera, com certeza a comunidade vai te ajudar a passar desses boss mais complicados aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo e tchau. Tchau, tchau.